Rapaziada, beleza, rapaziada? Bora dar um rolê em carro voador, rapaziada? Bora lá? Dar uma descontraída no jogo, ver a cidade de cima, dar um rolê bem tranquilão, num carrinho voador. Que tal? Bora, rapaziada? Então, vem comigo que eu te ensino como que a gente dá um rolezinho num carro desse aqui. Rapaziada, se vocês estão aqui é porque vocês ficaram curiosos, né? Como é que dá um rolezinho num carrinho daquele lá? Massa! Rapaziadinha, primeiro de tudo, vamos lá no V, aqui no V aqui, ó. Vamos aqui no V, beleza? E instalem aqui a cibernética de duplo pulo, tá bom? Vocês vão em Pernas lá e vocês equipam esse aí, ó. Tendões reforçados pra vocês dar pulo duplo, tá bom, rapaziada? Feito isso, localização exatamente aqui, ó. A gente vai vir nessa viagem rápida aqui, ó, de Riot. Tranquilo? Viagem rápida de Riot. Chegou na viagem rápida, vamos pra esquerda e vamos pegar um caminhãozão aqui, ó. Tá bom? A gente vai entrar nesse caminhãozão e a gente vai até a localização dos carrinhos voador lá. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, mas é só vocês seguirem aí os passos no terro, tá, rapaziada? É só você pegar... Fala aí, doidão. É só você pegar essa rua aqui reto até ali embaixo ali, já que eu volto. Beleza, rapaziada? Eu tô chegando, vocês viram aí, mano? Que é só uma reta, tá ligado? É só pegar aquela rua e descer. Não tem segredo. Chegando aqui, ó, a gente vai descer... Ai, foiia, caminhão! A gente vai descer essa escadinha aqui, ó, que eu passei aqui, ó. Que aqui é onde que os carrinhos voador ficam dando respaldo. Beleza? Então vamos descer essa escadinha. Cuidado com os pedestres, se você atropelar um aí pode alastrar a polícia, aí dá ruim. Deixa eu só... E eles são surdos, ó. Se você buzina, eles não fazem nada. Então só toma cuidado mesmo pra você não atropelar. Aqui, rapaziada, é o seguinte. Cada bannerzinho desse aqui, ó, bannerzinho não, cada telhado desse, sai um carrinho voador daí de cima. Eu aconselho a vocês irem no último, que eu acho que é o mais fácil pra vocês poderem subir. O último, o que acontece? É o rosa do começo do vídeo, tá bom? É o rosinha do começo do vídeo. Deixa eu só sair daqui pra aparecer a música chata do cara aqui. Esse último aqui é o rosinha. Esse rosinha, ele vem, ele dá uma volta ali em cima daqueles dois prédios, tal, 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 e volta pra cá. Beleza? Ele volta pra cá. O segundo e o terceiro, o segundo, ele vai até um prédio e some. Aí vocês vão cair no meio do telhado lá, vocês vão ficar em cima de um telhado, tá bom? Mas é um telhado gigantão, é alto pra caramba. Só que aí vocês vão ter que fazer todo esse processo de novo. Esse aqui da ambulância é a mesma coisa. Vai chegar uma parte que ele vai ficar até em cima do hospital e vai travar lá. Não vai andar mais, aí vocês vão ter que sair. O melhor é esse aqui e o primeiro, que eles dão volta e eles param aqui ainda. Beleza? Eles dão a volta e param aqui. Agora como é que faz pra gente subir lá? A gente vai estacionar o caminhão aqui. Beleza? A gente vai estacionar o caminhãozinho de ré aqui nessa garagem. E a gente vai subir... Ah, dá licença. E a gente vai subir na caçambinha do caminhão. Deixa eu ver se eu consigo colocar de dia pra ficar um pouquinho mais fácil aqui pra nós. Deixa eu ver se eu consigo colocar de dia. Quatro horas, você não sabe fazer conta mesmo não, hein, mano? Olha isso, olha isso. Cinco da manhã, tá bom. Ó, vocês param mais ou menos aqui o caminhão. Tá? E aqui que vem a parte chata. Vocês tem que pular em cima do carrinho. É a parte mais chata. Só que vocês não vão precisar fazer isso toda vez. Se você pular em cima desse aqui e conseguir, que nem eu falei, ele vai dar uma volta e vai parar aqui. Só que aqui em cima, ó, tem tipo uma passarela invisível. Vocês conseguem andar por cima. Então vocês só precisam fazer isso aqui uma vez. Beleza? E aqui, ó, não dá pra vocês ir pra lá, ó. Porque tem uma parede invisível. Então não dá pra vocês ir pra lá. Aqui, rapaz, eu vou tentar fazer uma vez com vocês aqui. Se eu não conseguir, eu vou acelerar o vídeo, eu vou cortar. E aí eu tento. Assim que esse carrinho chegar aí, ó, encostar aí, vocês ficam pulando, tá ligado? Vocês dão um tempinho e pulam. Aqui ele vai sair e aí vocês vão bugar e vão tentar pular em cima dele. É meio complicadinho. Essa aqui é a parte mais chata. Se eu não conseguir, depois eu volto aí. Ó, não consegui, tá ligado? Não consegui porque eu errei no finalzinho. Então eu vou acelerar o vídeo, eu vou cortar, sei lá. Acho que eu vou cortar o vídeo e aí eu volto na hora que eu conseguir aí. Beleza, rapaziada. Beleza. Consegui aqui. É a mesma coisa, tá ligado? Você tem que fazer aquilo lá, mano. Ficar pulando. Manja, ficar pulando. E aí quando o carrinho estiver saindo, vocês vão pular em cima dele. E aqui a gente tá andando aí num carrinho voador aí, conhecendo o Night City, né? Por cima. Rapaziada, isso aqui é um trajeto definido, tá? É um trajeto definido. Não é vocês que controlam o carrinho. Não tem como vocês saírem pra lá e nem pra cá. É um trajetinho definido apenas pra vocês darem uma zoada aí, uma descontraída aí no jogo. Beleza? Não tem como vocês controlarem esse carrinho. Já aviso de antemão. E esse carrinho aqui, ele dá uma voltinha ali, que nem vocês viram. E ele volta pra passarela aqui. Eu vou dar mais uma volta no último lá, pra mostrar pra vocês que aqui, ó. Vocês só precisam andar no primeiro. O resto é tudo aqui, ó. Uma passarela invisível. Essa passarela invisível acaba no buraco. Então, quando você estiver chegando perto do buraco, vocês têm que pular pra outra plataforma. Meu caminhão tá bugado ali, tá, rapaziada? Ele não tava desse jeito aí, não. Beleza? Eu deixei ele do jeito que tava no vídeo. Aqui, ó. Você pula pra cá. Aí, aqui, você pula pra cá. E você, se quiser andar nesse carrinho, é só pra vocês ficarem em cima do carrinho. Mas eu vou pra esse último aqui. Porque é onde... É onde dá uma volta, né? Ele dá uma voltinha. É que esse, o segundo e o terceiro, eles bugam. Eles bugam. Então... Eita! Eles bugam. Então, vocês vão ter que voltar e fazer tudo de novo. Chegou aqui, é só vocês ficarem em cima aqui, ó. Ficarem em cima do carrinho. Aí, ele vai sair. E vocês já estão em cima dele. Aí, vocês podem dar mais um rolezinho. Esse aqui, eu não sei até onde vai, tá? Eu sabia só do Rosinha. Só do trajeto do Rosinha. Eu sei que esse volta pra cá. Mas eu não sei o trajeto que ele faz. Então, eu vou fazer com vocês aqui o trajeto. E aí, a gente vê como que é maneirinho. Beleza? Então, só esperar o carrinho sair aqui. Demora um pouquinho, né? Lembra que é rapidinho. Vamos, carrinho. Caralho. Que nem, rapaziada. Isso aqui é apenas pra zoar, tá ligado? Isso aqui, vocês não vão aqui. O carrinho saiu, vocês vão andando até vocês chegarem no carrinho. Aí, já era. Aí, aqui é só vocês ficarem bem de boa aqui. E curtindo aí o momento. E curtindo o momento. Vendo a cidade por cima. Que é bem interessante até, né? Tem bastante coisa, mano. Só os prédios aqui, ó. O tamanho dos bichos. Por isso que buga tudo nos consoles. Olha o tanto de bagulho que tem que renderizar nesse jogo, mano. Olha o tanto de prédio. Olha a altura desses bagulhos aqui, mano. Olha a altura. Isso é louco. É coisa pra caramba ter renderizar, mano. Por isso que dá a bugada que dá. Olha o bagulho de espacial. Foguetão. E aí, a gente vai, provavelmente, já vai voltar pra lá. É só uma viagenzinha bem rapidona, tá ligado? Bem tranquilinha. Isso mesmo pra vocês zoarem. Mas, rapaziada, não é nada. Olha, meu Deus, que volta que esse carro dá. Não, é apenas pra dar uma brincada e uma descontraída. Tá bom, rapaziada? Então, aí o carrinho vai voltar pra lá. E aí, volta pra lá. Vocês podem ir naqueles outros dois lá, pra finalizar, né? Já que eles bugam mesmo. Aí vocês podem ir naqueles dois lá. E aí, tá tudo certo. Beleza? Então, rapaziada. Essa aqui é apenas pra dar uma brincada, uma descontraída. E aí, eu vou encerrando o vídeo por aqui. E eu vejo vocês numa próxima aí. Beleza, rapaziada? Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Aquele abraço. Valeu. Falou. E eu fui, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Tchutu. 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 Tchutu.